Pastor, temos uma pergunta. NQI é uma mulher. Ela fala que um rapaz, hoje com 30 anos, mas nasceu na igreja evangélica e frequentou até 14 anos. Ele é alcoólatra e se droga com frequência. Ele pode estar endemoniado? Ela pergunta. Como podemos ajudá-lo se há um mês ele aceitou Jesus e voltou a se drogar e beber? Bom, aqui é um caso que nós chamamos de pessoa que age como filho pródigo. Estava na casa paterna, até os 14 anos, seguindo o evangelho. Foi envolvido pelas coisas de fora, como eu disse, um copo de cerveja não faz mal. Ah, mas é só um copo. Depois de um copo vai uma garrafa, depois da garrafa muda de bebida e aí está. Eu não diria, minha apresada ouvinte, que ele possa estar endemoniado por causa dessa situação. Ele pode ficar endemoniado quando está sob efeito de bebida alcoólica. Porque bebida alcoólica, bebida embriagante e costuma-se dizer bebida espirituosa. Há uma participação ativa do diabo na vida de uma pessoa que está sob o efeito de drogas. O caso aqui é orar por ele, até jejuar por ele, para que ele possa aceitar Jesus de coração e abandonar de vez as drogas e a bebida alcoólica. Ele está num buraco que só Jesus pode libertá-lo. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Está no livro de Tiago, capítulo 5, que fala de Elias, que era um homem como nós, e orou, Deus ouviu a oração dele. E Deus pode ouvir sua oração para esse rapaz se libertar antes que seja tarde demais. E Deus pode ouvir sua oração dele.